O sistema reprodutor masculino tem como função primária produzir espermatozoides e transmiti-los a mulher para fertilização. Em essência, podemos dizer que há dois elementos centrais que compõem o sistema reprodutor masculino, que são as gônadas, ou seja, os testículos, que produzem os espermatozoides e desempenham parte da função endócrina ligada ao comportamento reprodutivo masculino. E, além dos testículos, há uma série de estruturas que podemos chamar de acessórios sexuais. Os acessórios sexuais são formados por um complexo conjunto de ductos e glândulas exócrinas. Glândulas exócrinas são aquelas que secretam para fora do corpo. E, além disso, temos também o pênis, que é um órgão acessório que desempenha a função copulatória. Bom, embora nascemos com os órgãos destinados à reprodução, é na puberdade que se finaliza o desenvolvimento desses órgãos e se atinge a maturidade reprodutiva. Esse fenômeno chamamos de puberdade. Muito bem. Podemos dizer que a puberdade é a passagem do estado juvenil para adulto, estado durante o qual o indivíduo desenvolve as características sexuais secundárias, sofre o estirão da adolescência e adquire, por fim, a capacidade de procriar. O início da puberdade nos meninos é variada, podendo se iniciar em torno dos 9, 10 anos até os 14 anos. Mas raramente acontece fora desse intervalo e dura cerca de uns 4 anos para se encerrar. Bom, todo esse processo de diferenciação sexual secundária é ligado a hormônios, com destaque para os andrógenos. Usando aqui a escala de Turner, vamos caracterizar bem resumidamente os estágios do desenvolvimento puberal. Bom, como você pode ver, a escala traz 5 estágios, ok? Então temos 5 estágios clássicos, como vocês podem ver. Mas em resumo, eles significam a seguinte evolução. Ou seja, temos que, a partir de uma genitália infantil, vemos a transformação que consiste no aparecimento de pelos pubianos, aumento dos testículos, aumento do comprimento e do diâmetro do pênis, bem como alterações na pigmentação da genitália externa. O aparecimento de espermatozoides começa a ser detectado em algum momento desse processo, em geral, ali entre as fases 3 e 4 da escala de Turner também. Além disso tudo, ocorre aumento do tamanho corporal, fruto dos efeitos anabólicos do hormônio do crescimento. Qualquer coisa, assista nossos vídeos sobre isso. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mas além do hormônio de crescimento, temos também efeito dos andrógenos no crescimento, como a testosterona. Os rapazes costumam ganhar, em média, uns 30 centímetros nessa fase e ficam, também em média, cerca de 10 centímetros mais alto do que as moças. Muito provavelmente essa diferença entre homens e mulheres vem sendo fruto, entre outras coisas, de seleção sexual durante o processo evolutivo da nossa espécie. Muito bem. Ligado também aos andrógenos, temos aumento da massa muscular e óssea, engrossamento da voz, desenvolvimento de pelos faciais no lábio superior, no queixo, na lateral da face, no tórax e nas axilas. Além disso, os andrógenos promovem mudanças comportamentais bem intensas, como despertar do interesse sexual. Para explorarmos tudo isso com um pouco mais de detalhes, vamos entender um pouco mais da anatomia masculina para visualizarmos os locais que se alteram no curso da ontogenia masculina em prol da reprodução. Bom, de modo macroscópico, podemos visualizar nesse esquema os testículos e as porções que compõem as genitálias interna e externa. A genitália externa inclui o pênis e a bolsa escrotal, onde ficam os testículos, né? Após, tá? Após eles descerem da cavidade abdominal para dentro dessa bolsa, no final do desenvolvimento fetal. Podemos ver que associado aos testículos, temos o epidídimo, local onde os espermatozoides produzidos nos testículos finalizam sua maturação e são majoritariamente armazenados para os eventos ejaculatórios. Quando necessário, o conteúdo do epidídimo é escoado para o ducto deferente, sendo conduzido por contração muscular. Quanto ao ducto deferente, podemos dizer simplificadamente que ele circunda a bexiga na cavidade pélvica e se une ao ducto proveniente da vesícula seminal, formando o ducto ejaculatório. Os homens possuem dois ductos ejaculatórios, cada um associado a cada testículo. Os ductos ejaculatórios penetram na próstata, onde se unem à uretra, canal também responsável por conduzir a urina, tá? Além do sêmen. Muito bem, a uretra ainda, quando emerge da próstata, se une a outros ductos, ductos provenientes das glândulas bulborretrais e acaba, né? A uretra acaba por percorrer toda a extensão do pênis até a abertura na extremidade peniana. Mencionamos três estruturas que são, na verdade, glândulas acessórias e executam funções secretoras exócrinas. São elas a vesícula seminal, a próstata e as glândulas bulborretrais. A vesícula seminal secreta o líquido seminal, que compõe a maior parte do conteúdo do sêmen ejaculado pelo pênis. O conteúdo do fluido seminal é alcalino, isso é muito importante, tá? Isso é algo essencial para neutralizar o ambiente ácido da vagina, né? E permitir um ambiente viável para os espermatozoides. Muito bem. O fluido seminal possui também carboidratos, como a frutose, que é fonte de energia para os espermatozoides. Possui prostaglandinas para inibir ações do sistema imunológico feminino contra os espermatozoides. E, por fim, possui proteínas de coagulação, que coagulam o sêmen humano logo após a ejaculação. Soma-se ao fluido a ser ejaculado o líquido secretado pela próstata, que possui uma série de substâncias, mas que, infelizmente, as funções não são muito certas ainda. Contudo, o PSA, o famoso antígeno prostático, bom, se ele não é famoso para você é porque você não tem mais de 40 anos ainda, mas quem tem mais de 40 anos, o PSA é bem famoso. E o que que é o PSA? O PSA é a sigla de Prostate Specific Antigen, ou, em português, antígeno prostático específico, que tem como uma função chave liquefazer o sêmen que havia sido coagulado para liberar os espermatozoides no interior das vias reprodutivas femininas. Ou seja, em resumo isso aí, tá? Temos a coagulação do sêmen na ejaculação, mas com subsequente liquefação no interior da vagina, permitindo a busca do óvulo pelos espermatozoides. Por fim, as glândulas bulborretrais são pequenas glândulas que secretam um fluido, digamos assim, pré-ejaculatório, que atua na lubrificação da uretra durante a cópula. Muito bem, visto esses elementos mais macroscópicos, vamos entrar dentro dos testículos, as gônadas masculinas aí, e discutir seus elementos específicos. Bom, os testículos os testículos ocorrem em par, tem o formato ovoide, não à toa tem o apelido carinhoso de ozovo, ai meu ozovo. Bom, os testículos são envoltos por uma camada de tecido conjuntivo fibroso bem resistente, tá? E internamente os testículos são formados por uma série de compartimentos que abrigam um conjunto de túbulos bem delgados, altamente espiralados, denominados de túbulos seminíferos. Os espermatozoides são produzidos nesses túbulos. Bom, nos espaços entre os túbulos seminíferos, ou seja, no interstício, além de líquido intersticial, temos a ocorrência de células células intersticiais especiais chamadas de células de Leidig, ou seja, essas células estão para o lado de fora dos túbulos seminíferos, entre os túbulos seminíferos, ok? Bom, essas células, as células de Leidig, são cruciais na produção dos andrógenos, da testosterona, enfim. Bom, os túbulos seminíferos são circundados por musculatura lisa, que conferem função contrátil peristáltica aos túbulos, promovendo, quando necessário, o deslocamento do líquido ali presente e dos espermatozoides dos testículos para o epidídimo. Internamente a essa camada muscular, temos células epiteliais especiais, chamadas de células de Sertoli. As funções primárias das células de Sertoli consiste em controlar o desenvolvimento dos espermatozoides e garantir a manutenção de um ambiente interno propício para o desenvolvimento deles, tá? Dos espermatozoides. Para isso, as células de Sertoli são unidas entre si por junções oclusivas, configurando uma barreira entre o ambiente intersticial testicular e o local relativo ao interior dos túbulos seminíferos, o espaço luminal. Podemos chamar essa barreira de barreira hematotesticular, mas por quê? Veja, tal barreira coisa, evita de modo significativo a troca de materiais entre o interstício testicular, cuja composição se assemelha aos outros interstícios, dos outros tecidos do corpo, né? E ao local onde tem troca de material livremente com o sangue, né? Aí vem o nome. E impede que tenha troca então desse local, do interstício normal, com o ambiente do líquido do interior dos túbulos seminíferos, que deve ter suas características próprias para o pleno desenvolvimento dos espermatozoides. Em suma, a barreira hematotesticular formada pelas células de Sertoli e suas junções oclusivas garante plena diferença fisico-química entre o líquido intersticial normal e o líquido luminal, né? O líquido do interior dos túbulos seminíferos. Todo o aparato discutido anteriormente se relaciona com a produção dos espermatozoides e a atividade dos ductos ejaculatórios e suas glândulas. Contudo, para os espermatozoides e os demais componentes do sêmen adentrarem o sistema reprodutor feminino, é necessário a atividade do órgão copulador masculino, o pênis. A função do pênis é penetrar a vagina durante a cópula e depositar os espermatozoides no interior da vagina. Para isso, é necessário os estímulos sexuais que configuram o ato sexual masculino. Em repouso, o pênis é flácido e pendente. Agora, durante a excitação sexual, né? Graças à presença de tecido erétil, que é capaz de receber um aporte grande de sangue, tá? O pênis fica, então, entumecido com sangue, aumentando de tamanho e ficando rígido. Esse fenômeno denominamos de ereção. Sem a ereção, o pênis não consegue penetrar o orifício vaginal e promover o massageamento necessário para atingir o auge de excitação e, consequentemente, o orgasmo, que resulta no processo de ejeção dos espermatozoides no interior da vagina, né? Ou seja, a ejaculação. A ejaculação permite expelir o sêmen com os espermatozoides com força no interior da vagina para que sejam depositados o mais próximo possível do local de fertilização. Legenda Adriana Zanotto